Mãe, olha! Eles estão aí? Vamos lá. Dentro da casa. Dentro da culpa. Ele. E bem. Ele. Derrubou ele? Sim, depois eu tirei aqui. Hum. Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos lá. Vai subir a escada. Sobe a escada. Vamos subir. Mãe, não tem mais barma. Mãe, não tem mais barma, mamãe. Vamos brincar? Cadê os amigos deles? Aqui. Acorda. Vem cá. Olha eles. Eles estão de mundo. Cadê o mundo? Caiu? Caiu. Acho que eles estão dentro da casa. Papá! Depois eu vou. Ah, galera. Vocês estão aí, né? Aqui. Mas eu tenho aqui. Minha casa. Tem NM's na sua casa, pessoal. Nada. Eles vão pegar. Aqui. E eles vão. Mamãe. Toda vó, mamãe. Toda vó. Minha mãe. O que aconteceu? Minha casa. Caiu no chão. Sim. Pegou. Eu vou pegar. Vem, avó. Você não consegue descer, não? Da cadeira e pegar? Tem cocô, eu. Ah, você tem cocô? Sim. Ah, então vamos lá lavar o cocô primeiro? Não. Não consigo, sim. Hum, pegou. Obrigada. Nada. Mamãe, Duda, volta aqui. O MN? Aqui. Sim. Mamãe. Sim. Aqui no armário. Aqui. Aqui no armário? Sim. Tá faltando a prateleira do armário. Esse. Esse fica onde? Dá que eu vou botar. Não. Não. Eu não. Dá tchau pro pessoal aqui que eu tava com. Não, eu quero brincar. Nós vamos brincar muito. Você gosta de brincar? De coelhinhas? Sim. Então dá tchau aqui. Não. Tchau. Tchau, Bela. Não. Agora eu vou lá no banheiro lavar o bumbum. Eu também vou. Eu também vou. Também quero ir. Não. Não. A mamãe fica na prazer. Uh. Nessa porta, mamãe. Porco espinho. Porco espinho. Cadê o bebê porco espinho? Eu sou o bebê porco espinho. Ei, ei. Tá? Ah, você vai dar um M&M pra mim? Nham, 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 nham. Vai, Pim. Mamãe. Dá tchau aqui, então, que aí eu vou brincar. Tchau.